Hoje, dia 5 de fevereiro, são exatamente meio-dia e um. Começa agora a DCM ao meio-dia. Hoje um DCM muito especial, um programa muito especial. A gente vai conversar aqui com o grande Roberto Requião e também com o padre Júlio Lancelotti. Não saia daqui, porque o papo vai ser muito bom, vale muito a pena assistir. Começo da live, eu já faço aquele pedido que é de praxe. Senta o dedo no like. O like de antemão é muito importante, porque faz o YouTube entender que esse papo é relevante e indica, leva essa live para mais pessoas. Então, like não custa nada, ajuda muito o seu canal de notícias favoritos. Outra coisa, uma brincadeira que o Leandro Fortes inventou no canal, no café da manhã, e funciona muito bem. Não pude a catraca. Pague o ingresso para assistir essa live. O super sticker do valor que você puder, a gente sabe que não está fácil para ninguém, vai acabar. Faltam menos de 10 meses para o fim do pesadelo bolsonarista. A coisa tende a melhorar. Então, assim, o quanto você puder ajudar o DCM é muito importante, porque o DCM não tem um grande financiador por trás como a direita tem. A gente depende única e exclusivamente de você que gosta, confia e acompanha o nosso trabalho. Eu quero deixar aqui um agradecimento para as 70 pessoas que já deixaram o like antes mesmo da live começar. Eu tenho certeza que vocês vão compartilhar, trazer mais gente para cá. Não vão deixar o DCM passar vergonha com um convidado como o Requião aqui e uma sala vazia. Temos só 52 pessoas. Eu não posso chamar o convidado, um convidado da estirpe do Requião com menos que 200 pessoas. Então, me ajude a ajudar você a não tomar o seu tempo com o papinho furado. Aumenta a quantidade de gente na live para o papo começar. Vamos lá. Enquanto isso, eu dou um bom dia para o Eustáquio Trindade, que já deu um alô aqui no chat antes mesmo da live começar, e avisa que BH está sob chuva. Meu amigo, BH que sofreu muito há pouco tempo. A gente espera que melhore tudo por aí. Eleara Maria Manfred. E a cobertura da morte do Moise no Rio? A gente vai falar muito disso aqui, Eleara Maria Manfred. A gente está muito atento a isso. E aproveitamos até para lembrar que ocorrem atos nesse momento em várias cidades do Brasil. Em São Paulo, o pessoal está no MASP. No Rio de Janeiro, está na Barra da Tijuca, em frente ao quiosque onde o Moise foi assassinado. Vera Pascoaleto, muito boa tarde. Boa tarde também à Janinha Dantas. Galera, o Rodrigo Spiegel. Bom dia, bom dia, meu amigo. O Rodrigo já chega com o ingresso pago. Sigam o exemplo do nosso querido Rodrigo Spiegel, grande companheiro. Está sempre aqui com a gente no DCM. Pague o seu ingresso e assista a esse papo. Boa tarde, Leonel Rodrigues. Daniel César, o grande Mr. Dudafel. O Dudafel, ele canta meu nome. Sem cá, sem cá, sem cá. O Rei Teão gostou também do sem cá. Daqui a pouco, ele vai contar para vocês a história. Vou chamar o Daniel César aqui. Daniel, muito bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, né? Não, para mim é boa tarde, né? Porque eu já almocei. Para vocês ainda é bom dia, né? É verdade. Para mim, já estou no boa tarde. Sabadão, depois de... Não derretemos na semana mais chuvosa do século no estado de São Paulo. Eu nunca vi uma chuva desse jeito aqui na minha cidade. Sobrevivemos a ela. Aparentemente, ela parou. Agora, estou tentando sobreviver. Eu e meu computador estamos numa guerra fria pior do que Rússia e Estados Unidos nesse momento de vida. Mas hoje, nossa live está bombástica, né? Requião, Padre Júlio Lancelotti. Vamos falar da tragédia que aconteceu com o Congolês que, infelizmente, eu não sei pronunciar de forma certa o nome dele. Eu acho que é Moise, mas não tenho certeza porque não entendo profundamente da língua. Então, se falar errado, vamos falar bastante do assunto. Vamos falar dos protestos que estão tendo. Vamos conversar também sobre o sargento que matou o vizinho, né? Para fazer um paralelo a isso. Uma loucura. Um sargento que matou o vizinho achando que era ladrão. Uma maluquice completa. E vamos trazer as notícias do DCM da semana. Notícias exclusivas. Tem notícia do Bolsonaro. Tem notícia do Lula. A gente até tem notícia do Moro e do Dória. Mas acho que ninguém se importa, né? Tão pouquinho nas pesquisas que saíram essa semana que acho que ninguém se importa. Talvez os três eleitores do Moro e os três do Dória estejam assistindo a gente na live, né, Carlos? Muito provável, muito provável. Meu amigo Daniel, o pessoal pergunta de como estão os atos do Moise. E eu vou aproveitar, então, a gente tem aqui um vídeo que circula de um site no YouTube. Vamos mostrar para a galera como está, nesse momento, a situação no Rio de Janeiro. Estamos abrindo. Acho que a internet do Cássio hoje está na chuva. Não vai, Cássio. Foi. Nossa, tem bastante gente. Daniel, Daniel. Oi. Sim, está bastante gente. Oi, oi, oi. Depois eu volto com o vídeo. Eu acho que é só conexão. Eu falo aqui na minha internet. É, acho que é só conexão. Isso acontece. Você me ouve bem agora? Está cortando e um pouco atrasado, né, pessoal? Mas nós estamos ouvindo. Vamos fazer. Bom, vamos lá. Depois eu volto aqui. Às vezes dá uma queda. Agora voltou ao normal. Agora voltou ao normal. Vamos lá. Eu vou chamar o nosso querido... Rodrigo, novo membro. Cumprimente o novo membro antes. Rodrigo Spiegel. Grande Rodrigo Spiegel. Finalmente tirou membro. Ele já é um membro informal. Ele sempre está aqui no canal. Ele ajuda muito o nosso trabalho. Sim. Vamos chamar o Requião, Daniel? Vamos chamar o Requião. Vamos começar. Vamos lá. Roberto Requião, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. É um prazer gigantesco receber o senhor aqui no DCM. Cássio Conká. Cássio Conká. Satisfação é minha. Conversar com você. Cássio Conká, Requião. Cássio Conká. Pelo amor de Deus. O Conká é o outro, né? É, o Conká é aquele lá nomeado... É aquele famoso, aquele outro. É o Cássio Cássio. É um prazer danado conversar com você. Mas eu quero informar a vocês que nós estamos transmitindo também pelo meu Facebook. Então, eu não estou com o meu Facebook aberto, porque estou sintonizado com vocês. Nós devemos ter aí uma quantidade bem razoável de companheiros nos acompanhando. Daniel e Cássio. Muito bem-vindo a todos os seguidores do Requião que nos acompanham aqui ao vivo no DCM. Daniel. Olá. Vamos lá. Gente, que chique, né? Estamos também no Facebook do Requião. Deixa eu mandar oi, cumprimentar todos que estão lá. Aproveitar e falar para curtir a nossa página no Facebook e no YouTube, porque nos ajuda a burlar este algoritmo terrível das redes sociais. Requião, nós vamos começar com uma pergunta que eu acho que é a mais natural possível nesse momento. Você já foi governador de Paraná. Ontem o Lula manifestou apoio à sua candidatura, novamente como governador. Mas agora você vai ter que lutar contra forças poderosas do mal, que a gente chama, né? O atual governador, que está com a máquina na mão. O que você espera de 2022 para essa eleição, que deve ser um pouco mais suja, que a de 2018, para conseguir ganhar aí? Eu espero que nós tenhamos superado esse período terrível da história do Brasil. Eu espero um governo progressista, mas um governo de transição. Por que eu digo isso, Daniel? Eu não imagino que nós poderíamos ter agora, em 2022, o governo dos meus sonhos, com as reformas que eu gostaria de ver acontecer em favor do nosso povo, da nossa soberania, dos direitos dos nossos trabalhadores. Mas um governo de transição, um governo aristotelicamente eficiente, um ato eficiente, um ato meio. Eu quero uma proposta de governo, no momento do lançamento à candidatura do Lula, por exemplo, que não ceda à covardia de uma aliança com a extrema-direita, tirando qualquer perspectiva de evolução, mas que não arrisque propostas temerárias e insustentáveis na campanha e no governo. Um governo transitório, levando o Brasil de volta para a soberania, para a dignidade dos trabalhadores, com um projeto bonito de crescimento econômico sustentável, com uma proposta bem articulada de liberação da imprensa para que ela saia da mão de alguns proprietários, de alguns donos e a serviço do grande interesse do capital financeiro. Enfim, eu acho que eu espero um governo na medida exata das possibilidades que um processo eleitoral oferece a mudanças no Brasil hoje. O nosso governo só será tão progressista quanto for progressista a consciência popular. Nós temos que entender isso. Nós temos que fazer o melhor possível, mas sem temeridades e covardias. Nós temos que fazer o Brasil avançar no seu processo civilizatório, como já vinha avançando muitos anos. Nós temos que abandonar definitivamente essa tolice do liberalismo econômico. Um governo, na linha do Papa Francisco, por exemplo, quando se refere à economia no mundo, capital é bom quando monta uma fábrica, faz evoluir a tecnologia, dá salários dignos para que os trabalhadores possam avançar, e os seus filhos também, com acesso à saúde, educação, cultura, processo civilizatório. Eu acho que isso é o essencial. Nós temos que avançar tanto quanto o processo eleitoral nos permita, sem covardia, mas sem temeridades. Um governo da verdadeira transição do Brasil para o seu processo civilizatório, que já vinha ocorrendo há algum tempo. E foi interrompido por essa loucura bestial do liberalismo econômico na mão de pessoas sem nenhuma formação solidária, sem nenhuma identidade com o nosso povo, à procura dos lucros do capital. Nós temos que avançar tanto quanto o povo nos permitir, mas nós não podemos, por alianças de cúpula, recuarmos daquilo que realmente podemos fazer. Perfeito. Requião, você teve o apoio do Lula manifestado ontem, então eu vou te perguntar, porque a gente tem visto dois grupos de apoio ao Lula nesse momento, da eleição do Lula. Os que estão empolgadíssimos com as pesquisas, e que começaram a montar um relógio de contagem regressiva para a saída do Bolsonaro, e eu e o Cássio, estamos nesse grupo, e pessoas menos otimistas e mais pés no chão que falam que ainda tem uma longa batalha pela frente na eleição. O senhor, com a experiência que o senhor tem de muitos anos políticos, o senhor acha possível, ainda, que o Bolsonaro consiga reverter esse cenário que está muito ruim para ele, e ele ter uma eleição equilibrada, para ele ter chances reais de vitória ainda? Não. O Bolsonaro está chegando no teto dele, 10%, 15% no Brasil. O Lula ganha em Santa Catarina hoje, pesquisas conhecidas já, ganha no Paraná. Nós precisamos evitar que o programa do Lula... O Lula hoje não é o candidato PT. O Lula é candidato de uma frente política civilizatória no Brasil. Não é só o PT. Mas nós temos que evitar que essa frente seja capturada pelos adversários. que a tal terceira via se transforme no nosso programa de governo. Eu, quando fiz a minha primeira intervenção, disse que eu não quero exageros nem temeridades, mas eu recuso a covardia de nos aliarmos a agentes do mercado, frustrando qualquer possibilidade de retomada da construção desse projeto nacional. do Brasil-nação, do Brasil-soberano, do Brasil com um programa claro de desenvolvimento, falando alto no conserto das nações. Conserto aí, conserto. E acredito que isso é possível e vai acontecer até lá. Você veja, eu não posso acreditar num programa social efetivo, consistente com o Banco Central na mão dos banqueiros. Não consigo entender isso. Eu tenho dificuldade de entender, embora hoje as novas visões da política orçamentária nos permitam evitar essa história de teto de gastos e tudo isso, como, aliás, faz os Estados Unidos e a China que não dão nenhuma bola para isso. Mas eu não consigo imaginar uma retomada do desenvolvimento sem a Petrobras nas mãos dos brasileiros. A Petrobras, há um tempo atrás, era responsável por 80% dos investimentos no Brasil. Nós precisamos dessa alavanca. 80% do petróleo do mundo é estatal. E nós estamos vendendo tudo em silêncio. A cada momento vende uma refinaria. O petróleo sai do nosso solo, é refinado pelos nossos operários e tem essa equivalência com preço internacional e com dólar. Isso é uma loucura. Mas não é só isso uma loucura. Eu, pessoalmente, acho que a Petrobras não devia ter nem sócio privado. O sócio privado quer lucro. O Brasil fundou a Petrobras, lá atrás, com o GG, para servir ao país, para servir ao nosso povo. Então, o objetivo da Petrobras é oferecer esse combustível para o desenvolvimento do Brasil, para o conforto das famílias, a preço razoável, que caiba no bolso das pessoas e viabilize que empresas se estalhem e o Brasil se desenvolva. Não pode ser um gerador de riquezas para investidores estrangeiros que não sabem direito nem onde fica o nosso país. Investir em fundos na Bolsa, nós temos que dar uma segurada nisso. Muita gente diz não, mas o Brasil terá sempre numa empresa mista a Golden Share. Porra nenhuma, Daniel. O Brasil, com ações na Bolsa de Nova Iorque, se submete às regras da Bolsa e ao direito norte-americano. Isso fica claro. Agora, num primeiro momento, nós temos que recuperar a capacidade do Brasil no seu interesse e estabelecer uma lucratividade para os sócios privados. Eles existem hoje. E a lei de sociedades anônimas nos diz o seguinte. Eles terão sempre no mínimo 25% dos lucros numa empresa mista. Petróleo, eletricidade, 25% então. Não 50%, 60%, 70% e a nossa empresa tem que reinvestir no refino que está praticamente desativado nos últimos anos. Enfim, a Petrobras é fundamental, a independência do banco é fundamental e o restabelecimento da dignidade do trabalho. Observei com atenção o que aconteceu na Espanha. Você sabe que fizeram uma mudança? Uma mudança pobre do meu ponto de vista e conseguiram aprovar com apenas um voto. Eu acredito que o Lula diz que vai restabelecer dignidade do trabalho. O Ciro diz a mesma coisa. Por que que não se unem essas forças políticas e apresentam um projeto claro, razoável, sustentável de reforma trabalhista antes da eleição? Se nós ganharmos a eleição, vamos mudar isso aqui. Eu não vou dizer a você, eu comecei a minha vida como agricultor e fui advogado trabalhista há muito tempo, que não precisávamos de uma mudança, de uma correção na nossa legislação. É uma loucura a legislação. Você veja quanto é que está ganhando um juiz hoje. As carreiras de Estado, a beleza dos 450 mil dos promotores federais no fim do ano, isso tudo é um exagero insustentável garantido pela legislação. Nós temos que estabelecer uma mudança que adequa a legislação trabalhista, a evolução dos tipos de trabalho, a informatização, a necessidade da automação e tudo isso. Mas isso tem que ser mostrado já, para o povo votar a favor e o governo que vier ter força na Assembleia Nacional, na Câmara Federal e no Senado para fazer a modificação. Senão, isso vira tudo conversa mole. Então, é isso que eu estou cobrando hoje. Um programa de transição leve, razoável, sustentável, mas configurado com precisão. O que é que nós vamos fazer? Entregar Eletrobras? Você já viu que coisa mais idiota? Então, daqui a pouco, um sócio italiano, alemão, chinês, de Dubai, dos Emirados, vai mandar na Eletrobras? Eles querem eletrificar o Brasil? Eles querem a nossa indústria funcionando com energia barata? Não, eles querem lucro. Não pode ser assim, nós temos que entender isso. Agora, eu volto à minha colocação inicial. Nós faremos isso evoluir tanto mais quanto for evoluir da consciência popular. por isso que eu aprecio muito essas discussões como essa que nós estamos fazendo aqui agora. Perfeito. Vou falar para quem tiver superchat para enviar para o Riquião perguntas e já pode começar a enviar o superchat, supersticker, porque daqui a pouco o Cássio volta para ler todas as perguntas de vocês. Daniel, manda um superchat desse para mim aqui, para mim comprar um hambúrguer para o almoço. O pessoal está falando aqui, começando a falar aqui sobre a questão da Petrobras e da Eletrobras, que o senhor comentou, mas eu quero seguir nessa linha que a gente está falando do projeto de governo de país e que a gente tem visto isso que o senhor falou a respeito do Ciro, o Lula, disso, mas hoje parece que é quase inviável uma reaproximação do Ciro com o Lula. Eu estou falando e dando crédito à crítica que o Ciro faz do modelo econômico. Não estou interessado no tempero ou no destempero. Eu sou capaz de admitir que ele está colaborando com a discussão. Agora, eu não sou hipócrita a ponto de negar a vocês o fato de que me parece que o caminho fácil para a superação do bolsonarismo que está consolidado é a eleição do Lula. Mas a direita não quer mais terceira via. Eles querem influir tão pesadamente no programa de governo do Lula que ele passa a ser a terceira via. Não estou dizendo a você que ele pensa assim. Tenho certeza que não, mas eu estou vendo o que está acontecendo no quadro político brasileiro. Eu não tenho dúvida alguma que o Lula é o próximo presidente da república. eu não tenho dúvida alguma que o Lula desenvolveu uma abominação natural contra o imperialismo que derrubou o governo da Dilma e colocou numa prisão sem nenhum sentido jurídico válido. Mas nós precisamos então estabelecer o avanço, o avanço eficiente, o avanço sustentável. E esse avanço tem que estar ali cerçado na capacidade de entendimento do povo. Por isso que eu acho esse tipo de discussão fundamental, embora nós não tenhamos o espaço que tem a Rede Globo. Sem dúvida. Eu vou, eu, eu, como eu sempre brinco, jornalista acaba sempre tendo que colocar algumas cascas de banana, mas para o senhor eu acho que não é com a experiência que o senhor tem. O senhor está falando muito da terceira via sequestrar o plano do Lula, porque o Lula praticamente está eleito e ele representa mais do que o governo do PT. Essa é uma palavra do senhor, que ele é o representante de uma linha civilizatória. Falando em nomes, o senhor como um dos apoiadores do Lula para a eleição para vencer o Bolsonaro e sendo apoiado por ele no governador, como o senhor vê com os olhos, bons olhos, não bons olhos, a proximidade Lula e Geraldo Alckmin? Eu já deixei claro, pelo menos pensei que tinha deixado claro, que o que importa é um programa de governo sustentável, sem covardia e sem temeridade. Estabelecido o programa de governo, você tem que ganhar uma eleição. Uma eleição você ganha nos marcos das possibilidades legais do Brasil. Se o povo estivesse suficientemente politizado, você teria uma leitura um pouco mais avançada. o processo eleitoral tem que atender a leitura do eleitor. Então, eu não vou criticar o Alckmin, não. Eu até pessoalmente gosto dele, não sou da linha do Alckmin, ele é da Opus Dei, nada a ver comigo e nem com o padre que vai participar do nosso programa. Mas o importante hoje num governo de transição é o programa que nós vamos executar. um programa que venha comprometer os deputados federais, os senadores também. Agora, esse negócio da terceira via não é o Alckmin. Você sabe como é que foram os ministros da tia Dilma, como é que foi o Meirelles, como é que foi o Joaquim Levy, como é que foi o Nelson Barbosa, que é o dono da proposta do Banco Central Independente. Essa é uma proposta para o Guedes, não é para nós. mas nós então temos que... E eu não estou fazendo crítica a essa gente, nem chamando de bandido, nem nada. Eu acho que o entendimento deles é esse. Estudaram apostilas de economia, não conseguiram refletir sobre o que acontece no mundo, não estão vendo o que faz o Biden internamente desobedecendo essa história de limite de gastos, como é que a China cresceu e tudo mais. Mas nós temos que ter um programa. Erros. vamos examinar os erros para não repeti-los. Não estou propondo autocrítica pública também, não. Autocrítica você faz no confessionário diante do padre para qual você pede perdão. O que vale é a prática. E nós temos que mostrar que entendemos o que acertamos e o que erramos numa proposta prática bem consequente. Perfeito. Eu tenho uma pergunta que eu tinha deixado separado já ao longo da semana que o senhor tem uma visão bastante ampla disso e que nesse governo maluco do Bolsonaro que a gente não consegue nem comparar não tem nenhum paralelo porque é uma coisa muito doida algumas figuras começaram a surgir como resistência a um plano destruidor dele o que não significa que tinham propostas boas para o país mas seguraram o Bolsonaro de causar uma quantidade de morte uma quantidade muito grande. uma das figuras que resistiram aos projetos do Bolsonaro e que figuraram bem foi o Senado que resistiu bem ao Bolsonaro diferente da Câmara o senhor como senador como que o senhor vê essa atuação do Senado nessa resistência a esses planos do Bolsonaro? quem vai te responder não sou eu Daniel é o Totonho lembra do Totonho? Totonho Gramsci não existe o canalha absoluto o canalha absoluto é uma figura de literatura ninguém se acredita um canalha e todo mundo acredita que está corretamente procedendo de acordo com as suas circunstâncias eu acho que canalhas do Senado Federal se comportaram bem na questão da Covid perfeitamente eu vou chamar o Cássio o Cássio vai falar com o pessoal sobre o Superchat sobre o Sticker sobre as curtidas acho que ele vai entrar agora tem alguma pergunta também né Cássio aproveite enquanto eu bebo minha aguinha gente hidrate vamos lá não chegaram ainda Superchats mas tem mensagens bastante generosas aqui para o nosso querido Requião vamos lá eu vou pegar aqui o Gabriel de Souza Coelho mandou um ingresso de 10 reais muito obrigado o Max também lembra mandem Superchats e perguntas para o grande senador e governador Requião muito bem a Maria Lúcia Vilela que está no Rio de Janeiro manda uma boa tarde para a gente a nossa querida Inês Oludê direto da Bélgica também nos assiste aqui e manda um alô e comenta da vergonha da mordomia dos juízes o Januário Queiroz Requião eu tinha perguntado isso para ti no começo antes da gente entrar no ar o Januário diz doutor Roberto Requião venha para o PT conta para a gente o Requião como está a conversa da sua filiação partidária e os seus planos para eleições de 22 eu sou candidato de uma frente política eu fiz caravanas por todo o Paraná e essas caravanas tiveram a participação de vários partidos PDT PT PT foi hegemônico na liderança desse processo PC do B PSOL Rede eu tenho tido convite de todos eles e essa decisão de instrumento legal para disputar o governo do estado será uma decisão comum dos companheiros todos eu não excluo nenhum muito menos o PT desde que a minha ficha desde que a minha ficha não seja assinada pelo Palocci né o senhor sempre foi o mais petista dos MD Vistas né Riquel eu acho que do ponto de vista dos princípios básicos do partido da identidade com o povo com a solidariedade o amor pelas pessoas eu sempre fui um petista básico agora eu não pude acompanhar o Meirelles o Joaquim Levi o Nelson Barbosa e essas propostas vinculadas ao ideário liberal não dava eu apoiava sempre o que eu achava positivo eu achei que o PT fez coisas fantásticas elevando o nível de consumo da população introduzindo os trabalhadores no mercado de trabalho e de consumo foi maravilhoso mas cometemos erros o Lula declarou apoio a mim o Lula é meu amigo pessoal eu gosto muito dele ele disse o seguinte o Requião me critica muito mas ele já disse que ele entende que as minhas críticas serão sempre positivas o único compromisso que eu tenho é com o povo brasileiro e com meus netos com 80 anos de idade eu quero o melhor para o meu estado e para o Brasil eu acho que o Lula quer a mesma coisa agora cometemos erros tem que criticar os erros eu fui governador três vezes eu não posso achar que eu não posso ser criticado por nada que eu fiz mas nós temos é que viabilizar e consolidar um programa bonito agora moderado mas eficiente e firme que garanta uma maioria significativa no processo eleitoral e não me somos que desprezam o debate que o Ciro está fazendo é bacana é bonito o Ciro tem defeito ele tem eu tenho o Lula tem e ele paga pelos defeitos dele pelos nossos a Regiane Aparecida desculpa Daniel a Regiane Aparecida Ranieri Risarto pede para que eu pergunte ao senhor por que o senhor é contra o Banco Central Independente pergunta feita porque o Banco Central Independente está na mão dos banqueiros o que os banqueiros querem? os banqueiros querem lucro é o capital financeiro Regiane não é nem o velho capitalismo que explorava o trabalho mas investia em produção em tecnologia é o capital financeiro não tem nenhum cabimento eles entram num país como quem entra num motel sai antes que amanheça levando o lucro e não deixando rigorosamente nada de construtivo essa ideia do capital financeiro como capital de motel não é minha é do espiridão a mim meu velho amigo lá de Santa Catarina o capital financeiro não faz nada pelo povo é uma exploração continuada e se você acha que eu estou sozinho nessa visão estou eu e o Papa Francisco Nel perfeitamente só o Papa Francisco exatamente eu acho que eu o Papa Francisco e qualquer pessoa que tenha um mínimo de neurônio na cabeça e compromisso com o país como entregar o Banco Central na mão de banqueiros não é Requião? pois é os banqueiros querem o que? eles querem o lucro agora vocês vejam com essa crise brutal que o Brasil está vivendo dá uma olhada no lucro dos banqueiros no surgimento de milionários que não deram emprego não contribuíram com nada só na especulação não pode ser assim nós temos que ter um Banco Central vinculado a um projeto nacional de desenvolvimento a favor do Brasil do povo da felicidade da nossa gente não é tão difícil entender isso agora o banqueiro vai pensar só no lucro assim como por exemplo eu não aceito que o Banco do Brasil seja uma empresa de economia mista uma empresa de economia mista vai ter como foco a lucratividade dos seus acionistas e o Banco do Brasil foi criado para viabilizar o crescimento econômico e a industrialização do país ele tem que oferecer uma movimentação de recursos a preços extremamente razoáveis para que a sociedade possa crescer dando empregos melhorando a saúde melhorando a educação viabilizando a construção nacional através de um processo civilizatório porreta não é diferente disso empresa pública tem que ser pública ela tem que servir ao povo brasileiro que é o dono dela aqui no Paraná a Ratarada está vendendo a ação da Coppel e da Sanepar não tem sentido isso o pessoal que compra essas ações nos fundos de investimento de Dubai da China da Inglaterra da França dos Estados Unidos não sabe nem onde fica o Paraná e não tem nenhum interesse com a energia que viabiliza uma vida confortável numa família paranaense que oferece energia para que uma fábrica se desenvolva pague bons salários e eleve o nível de vida do povo nenhum está errado agora iniciativa privada é iniciativa privada eu acho importantíssima e a iniciativa privada brasileira só vai se desenvolver quando nós tivermos petróleo na mão do Brasil eletricidade na mão do brasileiro e água água dominada pelo Estado não água como um bem de comércio na mão de investidores do deserto do Saara porque daí eles vão querer que paração no preço internacional e nós vamos pagar por um litro de água na torneira da nossa casa o preço que ela custa no Saara onde não existe água minha gente é tão claro é tão fácil isso agora está aí Rede Globo televisões dizendo o contrário a Petrobras tem que ser privatizada um momento Ciro Gomes vão a puta que pariu bandidos estão tirando a possibilidade do povo evoluir se conscientizar evoluir no processo civilizatório esse pessoal enlouqueceu concentração de renda na mão de meia dúzia de pessoas que detém mais capital do que milhões de brasileiros vão botar um paradeiro nisso olha quem pode explicar para vocês o que é um governo feito com identidade com amor e com testemunho melhor do que eu é o padre Júlio Lancelotti que vocês vão pôr aí no programa daqui a pouco e a gente até vai ter um tempo dele com o senhor aqui que é para a comunidade enlouquecer de uma vez tenho profunda admiração pelo padre eu sou de uma família religiosamente mista minha mãe era presbiteriana de uma família presbiteriana meu pai de uma família católica eu estudei em escolas públicas mas estudei em jornalismo na universidade católica e lá eu fiz também o curso de teologia olha só o cara tem uma pergunta né Cássio temos sim mas eu vou até pedir para vou avisar a comunidade o seguinte em 15 minutos eu leio superchats eu não vou parar esse papo com o Requião para ler só um galera vamos lá participe participe do debate eu tenho certeza que você tem perguntas para o Requião então mande superchat isso ajuda o canal e te insere no debate político bacana isso cada sujeito que me pagar um hambúrguer tem direito a uma pergunta o Requião hoje é dia de feijoada mas eu sei que você já está com um cabrito te esperando meu filho meu filho está assando um cabrito que nós ganhamos de um companheiro do município que fica aqui a 85 quilômetros de Curitiba Cerro Azul nós ganhamos um cabritinho e ele está assando hoje olha que legal vai lá Daniel a bola é tua Requião deixa eu te perguntar algo que eu acho que é fundamental o senhor foi três vezes governador o Lula foi duas vezes presidente eu acho importante fazer esse paralelo o Brasil que o Lula vai receber hoje e o Paraná que o senhor vai receber hoje são completamente diferentes do que vocês receberam porque houve uma tentativa massificadora de destruição tanto do país quanto do estado eu tenho amigos no Paraná que falam que o Ratinho não vai sobrar nada se ele for reeleito o Paraná vai ter que ser refundado não sobrará nem queijo o senhor acha que a pergunta não é tão simples mas qual vai ser a maior dificuldade para obter resultados visíveis mais rápidos porque é um país que está em ruínas e é um estado que está em ruínas qual vai ser a grande dificuldade eu acho que o Lula fala com clareza para o povo três refeições por dia café da manhã almoço e jantar mas eu ironizando um pouco digo os senhores de escravo davam aos seus escravos três refeições senão não poderiam explorar sua força de trabalho nós temos que avançar pesadamente investimentos na indústria fomento o estado tem que ser um instrumento de fomento para esse país crescer de novo nós temos essa capacidade nós temos pessoal preparado tem que acabar com essa ideia de liberalismo e acho que temos que retomar retomar a Petrobras para ela servir ao Brasil acabar com essa história de privatizar a água isso é uma loucura transformar a água num negócio garantias para os trabalhadores nós temos 40 mil trabalhadores hoje no Brasil sem nenhuma garantia social sem direito a aposentadoria sem direito a nada e batem palma para isso que espécie de cérebro é capaz de elujar a titula desta natureza essa questão que o senhor falou do trabalhador é que eu moro no interior de São Paulo bem no interior de São Paulo mesmo e aqui a gente o que tem feito as pessoas sobreviverem é essa visão que eu acho que o Temer mesmo que incutiu muito e o Bolsonaro com o Guedes tem falando dessa visão empreendedora de que eu sou uma empresária porque eu sou uma manicure a pessoa trabalha 14 horas por dia não tem direito a nada e ela acha que isso é legal quando ela não sabe o sofrimento que vai ser daqui a pouco e eu acho que isso também vai passar para o processo de convencimento dessas pessoas dos direitos delas a realidade vai trazer o convencimento é o choque da realidade a televisão mostra que nós estamos num verdadeiro paraíso mas de repente a realidade entra pela porta e pela janela aberta e levanta a consciência popular mas daí precisamos ter esse tipo de diálogo o que o Ciro faz o que vários companheiros do PT fazem discutir com a população e mostrar isso está errado está errado no mundo esse domínio do capital financeiro está provocando êxodo de países porque os Estados Unidos quer tomar conta do petróleo dos minérios das terras raras com morte de milhares de pessoas desespero isso tem que acabar e no Brasil nós somos o maior produtor de alimentos do planeta e o povo não tem arroz e feijão para comer mulheres assaltando caminhões de lixo para alimentar as famílias fazendo sopa de osso que é vendido nos açougues e assando pé de galinha à procura do emprego que não existe minha gente temos que mudar isso rapidamente eu acho que o Lula tem uma baita sensibilidade social agora precisamos ter o programa transição não vamos chegar na perfeição no dia seguinte não se muda um país num fim de semana mas temos que ter um programa eficiente consistente moderado factível e daí temos que levar isso para frente porque que eu acho que esse debate é fundamental hoje porque se nós formos para frente ampla não o negócio é tirar o Bolsonaro o fascismo no Brasil mentira não existe fascismo nesse nível e nem o Bolsonaro é fascista ele é um bobalhão ele é um bestalhão então esse fantasma é para viabilizar uma associação com a direita para não acontecer mais nada nós temos que garantir um programa se não essa história da frente ampla vai fazer a medida que o Lula cresça vai viabilizar a adesão de todo picareta que ia ser deputado federal ou senador e daí na hora da votação vai acontecer o que acontece hoje eles estão no mercado querem pichuleco orçamento secreto patifaria o Lula disse uma vez que tinham 350 picaretas na Câmara Federal vocês acreditam que hoje é só isso? o senhor entrou no assunto quase que profeticamente porque era minha próxima pergunta o modelo eleitoral brasileiro por mais amplo que seja a frente do Lula e por mais progressista que seja o campo de visão impede que se eleja só deputados e senadores desse campo não 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 o modelo eleitoral brasileiro se submete ao modelo de comunicação o povo desinformado e despolitizado com a cabeça feita pela Globo pelas televisões pela imprensa vedal na mão do capital financeiro acaba com qualquer tipo de modelo eleitoral o fundamental é a liberdade de comunicação e o grande debate daí o modelo eleitoral vai funcionar desta forma a desinformação facilita tudo qualquer modelo vai fracassar quando há uma condução absoluta da cabeça da população pelos meios de comunicação de massa não sem dúvida sem dúvida mas olhando olhando do ponto de vista da distribuição de cadeiras mesmo o senhor acha possível o PT a rede o pessoal todos esses partidos conseguirem construir uma maioria no congresso tanto na câmara quanto no Senado para ser uma administração de reformas que precisa ser feita eu acho que o problema é a consciência popular você fala o PT a rede e se eu disser para você que foi o líder do PT que propôs a conta remunerada das instituições financeiras no Banco Central para evitar que caísse a taxa de inflação foi o líder do PT do Sergipe e votaram o orçamento secreto a falta de politização eu não estou dizendo que não tem gente boa beça mas a formação política está furando você veja eu estou vendo aí de repente o velho Gabriel dizer não pode mais haver volta da Petrobras se for haver vai ser muito difícil vai durar muitos anos até acabar o petróleo o que é isso rapaz o que é isso eles acham muito difícil fazer o que o Fernandes fez com um decreto na Argentina dissolvendo as privatizações do setor que cabeça essa gente tem o que quer dizer isso os heróis os heróis nacionais do Manteiga eu acho que aquilo foi de certa forma um equívoco se tinha que estimular setores da economia que o Brasil não tinha domínio não era pegar por exemplo a JBS e empurrar dinheiro para se transformar na maior empresa do mundo porque as vantagens comparativas da pecuária no Brasil já eram muito grandes mas me contam os diretores antigos do BNDES que uma época quando o meu amigo Carlos Lessa era presidente e o Dark Costa vice-presidente chega lá o Manteiga e eles tinham um plano de desenvolvimento para suprir de recursos setores que precisavam se desenvolver que deles o Brasil era carente o Manteiga bateu na mesa e disse não definitivamente não isso quem faz é o mercado o banco não pode se meter a planejar a economia se perceba bem você adianta colocar mais gente com essa cabeça no Senado e na Câmara politização educação política econômica e eu não estou dizendo para você também que eu tenho a verdade não mas estou colocando a minha visão governador três vezes presidente do parlamento europeu latino-americano da sessão brasileira do Parlação e do Parlatino vivi intensamente o que acontece no mundo nos últimos anos não posso concordar com isso e quando diz o Requião é comunista então o Papa Francisco deve ser o meu líder é o chefe do partido eu concordo com o senhor mas eu tenho uma preocupação antes do Cássio ler o superchat eu tenho uma preocupação é algo que eu sempre falo essa questão posso fazer um intervalo aí só para te aborrecer um pouco quem se preocupa não se ocupa deixa a preocupação e se ocupe da política da economia verdade o que eu vejo é que os meios de comunicação no Brasil podem mudar mas não vão mudar até o período eleitoral e essa é uma dúvida que eu tenho de como como agir no atual modelo de comunicação para melhorar o nosso congresso para melhorar os nossos representantes sabendo que o Brasil é um país deseducado mesmo politicamente só ao meio termos um programa razoável sustentado pelo nosso candidato a presidência porque daí nós teremos uma comunicação obrigatória que vai abranger o país inteiro é o único meio possível agora agora se formos nessa conversa de frente ampla vamos derrubar o fascismo vamos derrubar o Bolsonaro em nenhum aceno para medidas concretas de evolução como acontece no mundo hoje daí estaremos mal pagos Cássio com você vamos lá vamos lá bom eu quero agradecer a comunidade que resolveu tirar o escorpião do bolso aqui senador Requião foi eu pedir o dinheiro para o teu hambúrguer que pingou aqui então a galera vai garantir o hambúrguer do grande Requião e o Requião vai abandonar o governo teve muita reclamação também a galera ficou triste pelo cabritinho Requião eu já ganhei o cabritinho morto então tá bom não fui eu que matei o bichinho perdoado a comunidade perdoa quero agradecer a Lu TVG que manda o ingresso Silvana Arroco também pagou o ingresso Rodrigo Spiegel que ele ele nos corrigiu Daniel ele já era membro ele renovou a membresia então eu aproveito para instar a comunidade a quem não é membro torne-se membro do canal estamos muito perto de atingir 210 mil inscritos como disse Amélio Goski então chuva de membros galera o Rodrigo diz boa tarde Requião sei que é cedo e talvez pouco mas não acham que as falas de Lula reforçadas agora pela recusa da participação da reunião com o PTG apontam para uma postura mais promissora a Rosemaria não tenho dúvida alguma disso eu acho que é por aí mas por isso nós precisamos nos manifestar com clareza eu vou ficar com a mudança no Brasil qualquer que seja a dimensão dela mas eu acho uma desonestidade me furtar a tentar fazê-la evoluir da melhor forma possível e sustentável nesse processo eleitoral fale agora ou cale para sempre vamos lá Rosiane Maria diz entregar a Eletrobras para os especuladores é entregar o disjuntor geral do Brasil e todos os grandes rios para o capital abutre financeiro pobre povo brasileiro se isso acontecer algum comentário Requião resistência clareza na reversão se o Fernandes fez na Argentina porque não podemos fazer agora a reversão disso ou vai aparecer o Gabriel dizendo que é impossível a reversão daí não dá né vamos para cima Maria Helena Muniz manda para a gente um super sticker bem generoso para um hambúrguer do senador Melania Farias Requião é o outro então mais jovem do Brasil ele mas por favor não deixem matar os bichinhos eles tem direito a vida já estava morto já veio morto essa menina só tem direito de dizer isso ela foi vegana agora se ela come peixe frango ela está fora do direito dela dá certo Melania Farias ah não a Melania foi a que eu li a Iuna manda um super sticker singelo para a mostarda para aqui é a mostarda para o hambúrguer e o Marcos Ramalho diz Jegues faz de tudo para o dólar ficar acima de 5,50 parece que é né Requião ele faz de propósito ele tem muito investimento fora do Brasil não explicado né o Jegues com a visão liberal dele já deu com os burros na água esse caba tinha que ser removido rapidamente porque na verdade o Bolsonaro é um instrumento é um animador de picadeiro o Guedes e o liberalismo econômico que nos jogou nessa situação que estamos é um paspalhão eu gosto muito dos atletivos que o Requião utiliza aqui estou adorando porque é a indignação de todos nós Requião arrebenta vamos lá Daniel é contigo perfeitamente agora que nós estamos alguns minutos da entrada do padre nós vamos entrar num outro assunto agora o Requião que eu acho que é fundamental que a gente tem visto como o senhor tem visto o senhor tem falado muito de programa eu acho isso fundamental por isso que eu acho que essa pergunta vai levar também para isso como o senhor tem visto o crescimento eu não sei se é o crescimento de casos ou se é o crescimento de visibilidade por conta das redes sociais mas o crescimento de casos que a gente ouve falar de racismo de homofobia de mortes de crimes dessa natureza no Brasil a sensação que a gente tem é que essas pessoas de repente abriram a porta e decidiram sair para gritar quando o governo e a mídia se colocam nessa posição racista o pessoal perdeu medo eu acho que o racismo não aumentou nem diminuiu ele está sendo mais exposto e a canalha está tendo coragem de mostrar a sua sordidez por exemplo vocês falaram no começo aí da morte do 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 congolês rapaz lá no Rio de Janeiro na minha opinião aquela barbaca tinha que ser queimada para que dela não restasse nada o solo salgado e em cima daquilo tinha que ter uma estátua do do rapaz congolês para que a gente lembrasse sempre o que lá aconteceu você sabe que 80% dos negros brasileiros que somos nós eu aqui de cabelo branco e meio rosado pelo sol que tomei de manhã sou descendente de negro de índio de italiano de alemão de português nós somos meciços e 80% dos negros que vieram para cá são da região onde fica o atual Congo nós somos descendentes dos congoleses foi o irmão que foi assassinado exatamente está tendo protesto agora pelo Brasil por conta disso e eu quero fazer um paralelo com o caso que para mim é um é um exemplo muito grande de como o racismo funciona no Brasil de forma estruturada mesmo que essa o homem que o sargento da marinha que assassinou o vizinho alegando que achou que ele era que ele era um ladrão e aí a gente fica sempre essa pergunta agora vai ter todo mundo arma dentro de casa e a gente assassina quem a gente achar que é ladrão é é essa boçalidade que está sendo divulgada como é que o cara ia confundir um vizinho que ele tinha como vizinho há 12 anos esse sargento devia estar na cadeia já o Moro devia ter se manifestado a respeito disso mas não o Moro agora também está na Berlinda só negou imposto fez o já pelo menos é o que dizem o que eu vejo no futuro do Moro e não tenho bola de cristal é uma penitenciária pública que o senhor esteja correto sobre isso e falando disso antes de entrar o nosso querido padre que ele vai entrar daqui gente pessoal o padre vai entrar daqui a pouco mandem perguntas continuem mandando super chat super sticker eu quero perguntar do Moro porque o Moro também é do Paraná como é saber que o Moro é do Paraná eu tenho essa curiosidade uma pessoa civilizada saber que o Moro é do mesmo estado o Moro o Moro se colocou inicialmente como um juiz duro contra a corrupção que existia no Brasil eu convidei o Moro para ir para o Senado duas vezes foi em duas comissões a convite meu e de alguns outros senadores o Moro é um centro mediano ele perde voto a cada vez que dá uma entrevista pública ele erra palavras erra conceitos faz citações absolutamente inviáveis algo de poder no reino da Dinamarca ele mistura com o combate à corrupção chama a mulher de cônjuge mas parece que agora não pagou nenhum imposto de renda daquela maladragem que ele fez lá nos Estados Unidos Moro enganou o quadro médio utilizado pela CIA pelo FBI foi um serviçal consciente ou não dos interesses norte-americanos dizem por aí isso está na boca do povo que quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos ele levou o Serginho Moro e o Moro diz olha vamos visitar a sede da CIA quando eles entraram na sede o Bolsonaro viu o estalo no telefone do Moro pôs a mão no bolso do Moro pegou o telefone ué entrou aqui no wi-fi da CIA parece que ele era habituê do wi-fi da CIA não era exatamente um sujeito brigando contra a corrupção no Brasil agora corrupto tinha temos palocis aí à vontade corruptos tem nós temos que combater a corrupção lugar de ladrão de dinheiro público é na cadeia agora temos que ter consciência que a existência da corrupção foi utilizada com uma alavanca para entregar o Brasil e tirar a dignidade dos brasileiros foi isso que aconteceu um grupo de liberais malandros ou oportunistas meros e rasteiros conduziu isso com o apoio da Globo da rede das redes internacionais o Moro foi para os 60 minutos dos Estados Unidos programa mais ouvido no ocidente e nós estamos batendo papo aqui para meia dúzia de pessoas um pouco mais não sejamos tão modestos então é isso o Moro é um blefe o Moro é um horror agora eu vou aproveitar isso que o senhor falou e chegar num ponto que ninguém conseguiu me explicar ainda e que o senhor é advogado o senhor foi governador senador o senhor vai poder me explicar todo mundo vê que o Moro é um sujeito medíocre que tem muito pouco conhecimento muito pouca bagagem tem erros crassos de língua portuguesa aí eu lhe pergunto o senhor como advogado e como homem público não precisa nessa reforma trabalhista também não deveria passar por uma reforma pesada do concurso público como esse homem virou juiz virou juiz que basta ler uma apostila e estar de acordo com o direito mas eles foram doutrinados por organizações internacionais e tudo mais doutrinado eles queriam a liberdade absoluta do juiz interpretar a lei a hermenêutica livre vocês sabem que eu fui o autor da lei de abuso de poder e o Moro trabalhou comigo no começo só que chegou no momento que ele queria a hermenêutica livre o que é a hermenêutica a hermenêutica é o seguinte isso aqui é preto daí o juiz dizia não é cor de rosa e não era punido por isso o juiz podia julgar apesar da lei era isso que eles queriam e é isso que eles querem hoje ainda claro que nós temos que mexer no sistema jurídico brasileiro nas formas de concurso e tudo mais é terrível o cara decora uma postila não sabe nada de nada vira juiz o promotor briga com o prefeito que caiu uma folha da árvore o prefeito é vizinho dele no seu quintal manda prender o prefeito e daí eles dizem eles querem prisão na segunda instância esse pessoal enlouqueceu é uma ditadura terrível ditador precisa ser aperfeiçoado agora se vocês querem um pouco de esperança eu quando redigi a lei de abuso de poder conversei com os juízes promotores do Brasil inteiro não é todo mundo igual ao Moro não nós fizemos um belo projeto o que está acontecendo com o projeto ele é aplicado pelo judiciário eles não aplicam é uma verdadeira loucura não aplicam se o Moro foi condenado pelo Supremo por abuso de poder por parcialidade não devia estar sofrendo um processo pesado e conversando com a gente atrás das grades não não devia só depois de condenado na segunda instância ele tinha direito a defesa também mas é uma loucura isso é uma doidice ele agora quer processar um procurador do TCU porque descobriu que ele é um sonegador o que quer dizer isso? o outro aqui o Deltan comprando apartamentos de luxo dois comprava já minha casa minha vida para especular no mercado é uma doidice isso tudo mas eu não tenho nenhum ódio especial contra eles a minha verbosidade é mais por conta do meu temperamento nós temos que mudar esse jogo mudar essas regras os juízes têm que obedecer a lei que história é essa? 450 mil para um procurador da república no fim do ano e esse cara quer prender uma mulher que roubou uma batata chip do mercado para dar para o filho propõe a prisão e aparece um juiz que determina a prisão o que é isso? então precisamos pensar numa reforma profunda disso e essa reforma alterar sem sombra de dúvida a colaboração de promotores e de juízes extremamente sérios e não preocupados Daniel mas ocupados da matéria perfeito Cássio agora superchat né? não ainda não muito melhor do que superchat temos aqui nos bastidores já a presença do grande e querido padre Júlio Lancelotti a quem eu já convido para entrar na tela e compartilhar esse papo junto com o Requião Requião fez questão de dar um alô para o senhor padre Júlio Lancelotti seja bem-vindo boa tarde eu agradeço a oportunidade de estar com vocês uma saudação também força e coragem na luta todos os dias muito obrigado padre eu quero lembrar a comunidade que não é toda vez que nós temos a honra de ter aqui para dividir a bancada com a gente o padre Júlio Lancelotti e o Roberto Requião então eu tenho certeza que vocês têm perguntas e vocês têm vontade de participar do debate mande superchat eu volto daqui a dez minutinhos para ler perguntas que vocês vão fazer me deem trabalho comunidade por favor vai lá Daniel perfeitamente deixando a boa tarde para o padre Júlio nós estamos aqui com o Roberto Requião também padre nós estávamos falando sobre o caso do congolês o Moise que foi assassinado brutalmente e a gente queria ouvir um pouco do senhor sobre a morte dos negros no Brasil por racismo que continua acontecendo que é uma coisa que o senhor combate como o senhor tem visto esse atual momento que parece que piorou tudo no Brasil nós vivemos um racismo estrutural há pouco tempo eu comentei até na celebração de que nós continuamos com a casa grande e a senzala é interessante que agora na manifestação que está havendo na Paulista na estação Trianon a polícia militar está revistando e parando todas as pessoas negras que passam para irem na manifestação na Paulista eles não param os brancos param os jovens negros dos vários movimentos que estão manifestando sua indignação contra este brutal assassinato então o racismo ele está na estrutura da nossa educação na estrutura da nossa sociedade essa sociedade meritocrática essa sociedade que descarta que descarta e grande parte da população descartada é a população negra por isso nosso compromisso com os quilombolas nosso compromisso com os refugiados nosso compromisso com a população negra nosso compromisso com todos esses irmãos e irmãs que sofrem todo tipo de discriminação de preconceito e que está na estrutura mesmo do nosso pensamento da nossa ação da nossa maneira de agir é estarrecedor a ação da polícia na estação Trianon nesse momento e também vieram muitos relatos de que na manifestação no Rio de Janeiro diante do quiosque muitos que passavam insultavam e proferiam palavras ofensivas contra os manifestantes nós estamos vivendo um momento difícil de radicalização e de falta de limite de censura na violência na violência racial na violência de classe na violência verbal que parece que perdeu todos os limites e todos os parâmetros eu vou colocar o senador e o governador Roberto Requião aqui no jogo pra conversar porque o senhor tocou num ponto importante padre que é isso que acontece em todos os protestos seja qual seja de assassinato de negros seja de direitos trabalhistas esse ato da polícia militar que em geral como instituição não falo de todas as pessoas mas como instituição ela parece ser instruída a ter um tratamento diferente pra brancos e pra negros no país e como o Requião foi governador e a polícia militar é um bem de cada governo como que resolve isso o Requião eu faria uma observação além do que fez o padre Lacerotti que essa polícia militar é negra também ela vem da base popular do Brasil ela é instruída desta forma o que a gente pode fazer eu fui governador três vezes padre Lacerotti eu só posso falar sobre o que eu fiz senão fica uma coisa extremamente hipócrita em primeiro lugar eu estabeleci condições para os soldados frequentarem universidades e cursos de direitos humanos eles passavam a ter uma melhoria salarial quando cumpriam essa etapa e um dia eu já governador aqui nessa casa de onde estou falando com vocês recebi um oficial da polícia militar que me disse o seguinte governador no governo anterior ao seu eu fui mobilizado para fazer um despejo de um grupo de sem terra e na minha cabeça estava o terror de ter que enfrentar guerrilheiros cubanos eu chutei o pé de uma barraca afastei a lona com a metralhadora engatilhada e o que eu encontrei foi uma senhora amamentando uma criança de colo com uma criança pequena do lado e ele me dizia governador o que nós podemos fazer eu fiz alguma coisa eu reuni todos os oficiais da polícia militar do Paraná no quartel o quartel general da polícia militar o quartel principal e trouxe todas as lideranças do movimento social sem terra para cá fechei as portas com alguns companheiros sociólogos e fiz com que eles debatessem em três dias os motivos pelo qual o pessoal estava tentando conseguir um pedaço de terra por que eles estavam fazendo aquilo por que não conseguiam padre Júlio eu não tive mais problema de conflito com sem terra no Paraná o pessoal passou a entender o que havia do outro lado porque eles agiam violentamente com medo eles eram instruídos para enfrentar guerrilheiros cubanos e comunistas foi uma atitude que eu tomei e passei a jogar pesado para que os policiais tivessem um salário decente mas que frequentassem um curso de formação até numa universidade e podendo dessa forma ascender também a postos superiores e frequentassem cursos de direitos humanos conseguir um sucesso razoável era o que eu podia fazer eu acho que a sociedade padre Lançardo ela funciona num esquema mais ou menos freudiano o chefe da família é o exemplo para os filhos se o chefe da família não dá o exemplo se ele é frouxo a mãe passa a ser exemplo é por exemplo o exemplo da mãe na sociedade norte-americana é maior que o dos homens agora se um governo que é o chefe público da sociedade assume essa posição racista safada e malandra a influência é muito pesada nós temos que jogar pesado na educação e tirar essa gente do poder e existe todo um simbolismo eu até ouso dizer na linguagem religiosa muitas vezes a imagem de Nossa Senhora Aparecida deixa de ser negra para ter aquele manto e aquela coroa que escondem a sua negritude assim como a farda disfarça a negritude do cidadão do homem negro que é policial assim como a farda de guarda civil metropolitano cobre a negritude e não faz ele perceber a sua nem a do outro perde a identidade perde a identidade e ele assume a identidade do militar assume a identidade institucional porque o institucional ele passa a ser maior é o capitão do mato dá o poder acho que a grande questão é essa questão de poder que o servidor público perde e passa a ter a identidade e a visão de si mesmo como poderoso olha nas manifestações do passe livre nas manifestações da copa o que eu vi os policiais militares fazerem com os jovens é impressionante eu vi agora há pouco a manifestação num grupo de jovens que se chama fogo no pavio é um grupo de jovens extraordinário um grupo de jovens que lutam mesmo e que tem um idealismo e uma prática bastante comprometida agora o que esses jovens são humilhados o que eles são esses jovens são assediados as barbaridades que eles ouvem e uma coisa nós temos táticas de segurança muito covardes eu vi em muitas manifestações que eu estive presente a presença dos P2 e muitas vezes são os P2 os que iniciam a depredação que quebram coisas que iniciam os tumultos para criminalizar e culpabilizar os jovens ou os grupos que estão se manifestando aqui em São Paulo eu estava presente naquela tática chamada caldeirão de Hamburgo que estive em várias manifestações que foram abortadas logo no começo com bombas eu sei bem o que que é a gente ser alvos de bombas de gás lacrimogêneo de bombas de efeito moral de gás de pimenta e é impressionante por exemplo na Xavier de Toledo aqui em São Paulo bem ali no centro com o viaduto do Chá quando aconteceu aquele famoso caldeirão de Hamburgo numa das manifestações quando um dos oficiais perguntou para descobrir quem eram os P2 que estavam ali e como eles foram levantando a mão e foram sendo retirados então é uma coisa terrível acompanhei muitos dos jovens quando estavam presos nas delegacias da polícia civil e não tinha autoria não tinha como provar porque se pegasse a todos indistintamente estavam pegando alguns P2 também então existe muitas artimanhas terríveis a nossa democracia é uma democracia muito formal ela precisa ser uma democracia real esse modelo de representatividade eu acho que ele esgotou acho que o povo está cansado disso e nós chegamos a esse ponto lamentável que nós chegamos politicamente economicamente no Brasil que é o desgaste dessa situação de um povo que se sente abandonado cansado eu vejo diariamente a população de rua alvo de tanta maldade alvo de tanta crueldade alvo de uma atorofobia violenta e que se manifesta com requintes de crueldade hoje eu vi no centro de São Paulo mais uma vez a prefeitura tirando as barracas tirando a proteção e nós estamos aqui todos esses dias com muito calor e sujeito a tempestades e a chuva deixando esse povo sem nenhuma proteção então as pessoas também cansam de sofrer cansam de serem tratadas com crueldade antes de liberar o Requião que o Requião tem um compromisso eu vou aproveitar para dar uma notícia porque estamos todo mundo na live acabou de ser anunciado talvez vocês não saibam eu acho importante o Requião falar porque ele é candidato a governador foi anunciado pelo prefeito do Rio de Janeiro uma ação a respeito do Moise quem vai passar a administrar o quiosque Requião é a família do Moise a partir de agora o Eduardo Paes acabou de anunciar eu sempre falo que quando a gente perde um familiar principalmente de forma tão bruta nenhuma atitude diminui a dor nenhuma atitude diminui mais mas depois que foi o poder público precisa tomar algumas posições você acha que essa foi uma posição bem planejada pelo Eduardo Paes muito bem intencionada eu pessoalmente a proposto que fosse demolido o quiosque e se colocasse ali uma estátua do Moido que é Padre Lancelotti do Congo sim região da África responsável por 80% dos negros que vieram para o Brasil sim é um nosso irmão e esses congoleses fazem parte da constituição dessa mescla brasileira nós somos isso eu estava dizendo a eles pessoalmente eu sou descendente de negro de índio e de europeus italiano americano alemão essa mistura de brasileiros antigos eu acho que a gente tem que entender isso respeitar fundamentalmente agora tem também nos policiais quando são incorporados vestem a farda põe uma medalha no peito e um sábio é a síndrome da pequena autoridade eles passam a se sentir representantes do estado dominante ficam horríveis negam a sua própria origem a sua própria cor a sua própria formação é importantíssimo de ter presente agora nessa medida como o senhor coloca foi bem intencionada eu penso de que os movimentos negros e a própria família do Moise vão refletir bem se simplesmente eles administrarem o quiosque vai ser um passo de mudança porque não dá para repetir a mesma estrutura tem que mudar essa estrutura tem que pensar alguma coisa coletiva porque nós vamos ter mais um outro negro assassinado para dar a ele a propriedade que ele nunca estaria trabalhando eu acredito que os próprios movimentos dos refugiados dos imigrantes eu acredito que a própria família do Moise vai refletir bem sobre isso e isso pode ser é bem intencionado mas pode ser uma estrutura de racha do movimento exatamente foi o que eu tentei expressar quando eu disse que eu gostaria que a estrutura fosse desmanchada e simbolicamente erigida uma estátua para que não se esquecesse mais então a cada crime desse a família ganha um quiosque numa praia eu acho que tinha que mexer profundamente nisso é o que eu tentei fazer eu botei todas as lideranças do movimento com todos os oficiais da polícia três dias debatendo fechado num quartel eu acho que dei uma melhorada na consciência disso e até hoje eu vejo oficiais da polícia lembrarem disso e agirem de uma forma diferenciada embora eu tenha saído do governo já há mais de dez anos eu acho que essa questão que você diz que é a questão do método eu acho que é importante chamar a família do Moise os vários movimentos negros os vários grupos que estão mobilizados e discutir com eles porque a medida ela é a medida de um ah então a partir de hoje declaro que o quiosque passa para a família isso pode criar um racha pode criar um problema para a família eu penso de que é muito importante que os vários grupos juntos possam pensar qual que é a melhor medida qual que é a melhor saída para isso como podemos mexer estruturalmente garantindo trabalho acolhida superação da violência para todos os imigrantes para todos os refugiados como que nós vamos ter programas permanentes de desconstrução do racismo todos somos racistas em desconstrução nós temos que desconstruir o racismo da nossa linguagem da nossa história das estruturas e de todas as estruturas institucionais desconstruir essa essa atitude pode nos levar também a imaginar uma premissa um sujeito bandido muito rico que de repente faz uma doação para um asilo de crianças é uma espécie de pedido de perdão por toda a canalícia que fez na vida e isso pode nos fazer imaginar que os donos anteriores eram de milícias e que eles agora damos para a família do congolês não sei se isso é bom agora é uma atitude pelo menos agora tem que ser seguida por isso como é que essas televisões não abrem um debate sobre isso um debate como o que nós realizamos aqui com o MST e a Polícia Militar no estúdio da Rede Globo bem melhor que o BBB para mostrar o que tem atrás disso esse racismo esse preconceito embutido no comportamento das pessoas é programado às vezes nem se acredita racista e de repente age como tal padre Lancelotti e a estrutura que você disse é muito forte é forte sim vamos levar para frente esse debate sim eu acho que isso é o mais importante as portas do DCM estão abertas para que vocês façam o debate aqui com a gente e eu quero aproveitar esse momento para agradecer e ler os últimos superchats que eu sei que o Requião vai embora comer seu cabritinho muito obrigado do Mário Goski Diego Zanotto ele pergunta aí as recentes falas do general Luna e Silva Paulo Caramori diz Requião foi o melhor governador do Paraná sempre defendeu o papel estratégico do estado Zumba Rodrigues manda aqui também para a gente uma colaboração em nome SPC enfim só para contrariar o Ju Risseco Canária só para constar Ju Risseco Canária governador Requião admite sua experiência mas não incomoda a falta de interesse dos jovens na política quem herdará esse legado a Ariane Campos da arquitetura na live de hoje isso é muito legal e é um fato e nos deixa muito honrados na live de hoje temos um santo padre Júlio Lancelotti e um guerreiro o Roberto Requião para a nossa alegria e a nossa honra muito obrigado a Maria Tereza Seco e galera eu vou falar nós temos aqui um santo e um guerreiro e nós temos uma arrecadação ainda 300 reais abaixo da meta para pagar a live então peço para que vocês todos que já garantiram o hambúrguer do Requião ajude a garantir a feijoada do Daniel a minha feijoada o padre Júlio Lancelotti tem muito trabalho também para fazer então galera vamos nessa por favor colaboração Daniel é contigo eu quero fazer essa última pergunta antes da gente se despedir do Requião porque ele tem horário o Cássio e a gente combinou com ele eu quero perguntar para os dois sobre isso sobre essa questão do racismo agora do outro ponto de vista que a gente já perguntou para o Requião padre eu acho importante o senhor falar praticamente colado ao caso do Moise e a gente viu o vizinho que assassinou o morador do condomínio dizendo que o confundiu com o ladrão e muita gente começou a se perguntar como você confunde um vizinho com o ladrão e se ele fosse branco ele seria confundido a gente tem dito muito sobre o racismo estrutural no Brasil o que o senhor acha da semelhança desses dois casos embora um tenha sido por tortura ou outro não mas eles são semelhantes de como os negros no Brasil sofrem então o negro sempre é suspeito e sempre é tratado como suspeito quer dizer a pessoa mora no mesmo condomínio e falou isso e chegou a gritar isso e ainda assim foi visto como suspeito agora você mata um suspeito porque a pessoa é suspeita você está autorizado a tirar a arma e atirar porque era um perigo e a própria pessoa diz um perigo impotencial desde quando você mata alguém por perigo impotencial vizinho de 12 anos estava desarmado diz ah eu achei que ele estava armado você não pode matar ninguém por achismo e nem de jeito nenhum então é um absurdo isso demonstra o estado bélico que tomou conta das pessoas e como que nesse momento na nossa história tudo isso abriu as porteiras para todas as loucuras é insano o que esse militar é um militar é insano porque ele mesmo como militar tem o treinamento ou deveria de ter o treinamento de ter o suspeito em potencial ele até pode acionar segurança acionar algum esquema de mobilização acionar o esquema que fosse mas tirar a arma e matar a pessoa isso é inaceitável isso é um absurdo completo você com o requião agora para vocês se despedirem para a gente ficar com o padre padre júlio tem aqui um admirador padre de verdade lhe chamarem de santo eu acho um pouco de exagero eu também acho mas o senhor o senhor tem com o seu testemunho indicado para essa cristandade toda do Brasil um caminho caminho do amor e da solidariedade eu tenho um orgulho danado do senhor existir como um padre em São Paulo um abração foi um prazer enorme participar com o senhor desse papo rápido obrigado governador e que o senhor também esteja como candidato ao governo tenha como bandeira a luta contra a aporofobia e a arquitetura hostil no estado porque o estado do Paraná como outros grandes estados do Brasil estão mostrando um espetáculo de aporofobia assustador então a gente tem que também coibir por limites para a convivência humana para que a convivência humana seja humanizada governador Deus abençoe força e coragem sempre obrigado valeu e obrigado aos dois Daniel e ao Cássio Senká é um prazer participar com vocês obrigado Riquel grande abraço separem separem aí o dinheiro do meu sanduíche e me mandem por Pix um abração para vocês já já eu faço o Pix muito obrigado grande abraço bom fim de semana